É isso aí rapaziada, chegando pra mais uma entrevista, mais um jogo de pressão absurda pra cima do Ibis e principalmente do treinador, o Mr. Neomar. A gente simplesmente não venceu nenhum jogo da divisão de acesso, o que chamamos de quinta divisão do campeonato brasileiro. O Matheusinho vai jogar, o Rodízio é importante, a gente vai melhorando a moral do cara também. Vamos encarar essa partida aí com foco em jogar bem, mano, e vencer finalmente a primeira. E a gente tem peças suficientes, eu espero que todo o elenco possa nos ajudar. Tá aí ó, saímos fora, mais uma entrevista, mais um jogo de pressão, mais um que a gente não sabe se voltaremos a treinar o Ibis após esse jogo, mas é isso mano. Eu nunca disse que seria fácil, o Água Santa tá lá em primeiro com 10 jogos, já é o líder disparado, o Ibis tem 10 também, porém apenas 2 pontinhos, não tenho o que dizer mano. Seguimos aí com esse elenco, hein, a gente vai com o Oliveira na meia esquerda, jogando como PE, né, ponta esquerda. O Everton Bala de centroavante, já que o Ahmed não gosta de jogar por lá, então a gente deixa o Ahmed na direita. E vamos deixar o Matuk aí como o nosso cara pro segundo tempo, pra dar aquela velocidade, ele pode entrar na direita, o Kelvin a gente pode improvisar até na esquerda, se o Oliveira cansar. Olha aí, Reza, e façam tudo por nós mano, porque o nosso emprego tá mais do que no limite. Quem sabe hoje sai finalmente a primeira vitória com o Ibis, o pior time do mundo. Tá curtindo mesmo não vencendo, cara? Vai ser realmente, já é, né, o nosso maior desafio de todos os modos carreiras, todos rumo ao estrelatos, todas as master leagues, todos os modos carreiras, jogador, tudo que você imaginar que a gente já fez aqui no Geração Gamer. Esse é disparado o maior desafio. Deixa o like aí se tá curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá, né. Eu acredito que a gente vai engrenar com esse time. Lançamento nas costas, as costas nada, a defesa tá ligada, irmão, a gente não vai dar vacilo hoje. Ah, Diego, não dominou essa, não dominou e já deu ruim, hein, o Maricá vem, bola com o Vander, pode até experimentar, tentou, foi um passe. Olha o Oliveira dançando pra cima do adversário, ligou o modo turbo, tem aproximação ali do Everton, bala o centro, avante, bota lá dentro. Hoje vai, hoje vai sair o nosso primeiro triunfo. A gente vai vencer a primeira. Everton bala, dois gols em dois jogos, ele fez também na última partida, recebeu a vaga de titular e não tá desperdiçando. E ainda tem sorte, né, porque essa bola foi desviada ali no zagueiro e matou o goleirão do Maricá. Samuel Lins, abre o jogo, hein, mano. De olho na parada, olha o Pablo, fez o corta-luz ali, o Inácio já perdeu, a média tá nem aí. Vem buscar essa proibizão. Vamos cavar ela no Everton bala. Tá bom, mano, uma fazita boa pra ele. Já ganha, toca no Diego. Vamos passando pelo meio também, quero opções nas laterais e no meio. Bola chegou no Lucas. Ih, no Everton, tocou na frente, olha o Ahmed, levantou, bola no Oliveira. Que isso, Oliveira. Batida pra frente, por enquanto a gente tá muito bem na defesa e o time tá criando, né. A gente não ficou estagnado ali, segurando no 1x0. A gente tá buscando o segundo gol. Bola do Diego aí pro Oliveira. Liga o modo turbo, já faz a finta. Uh, carrinho por trás ali, não pegou. O Oliveira vem, linha de fundo pro Ahmed. Volta no Guilherme. Rola Ahmed, vai Ahmed, vai Ahmed. O show tá mais forte, né, ó, Sala Ahmed. Contra-ataque do Maricá. Aí não pode deixar os caras tocarem, não pode. Boa, Danilo. Aí tranquilo, mano, bota no chão. Vamos lá que o primeiro tempo a gente já venceu. Agora é só manter, não tomar nenhum gol e conquistar a primeira de todas. Aí o Vander, carregou. Já abriu o jogo, ó. Tem muito espaço ali o Pablo. A gente não pode deixar isso acontecer, véi. Deixar o espaço pros caras pensarem, tocarem. E ter a possibilidade do chute vai dar ruim pra gente. Vai lá aí, Matheus. Vamos com o Diego. O time sai pro fight. Bola tocada aí com o Everton Bala. Tem certo espaço, dá pra carregar. Já viu o Sala Ahmed. Bola com ele. Fintou bonito, olhou. Opa, opa, opa. Marca o pênalti, juizão. Cartão amarelo pro Jonathan. E penalidade máxima pro Ibis. Sala Ahmed botou na frente. Era pra vermelho, né. O cara veio com as duas travas, véio. Vamos lá. É o De Oliveira na parada, hein. Segurou, vem pancada. Preparou, mandou. Defesaça do goleiro do Maricá. Mano, a gente bateu bem demais. O cara buscou lá no ângulo. Vamos bater essa curta. Aí ficou tenso. A gente desperdiça um pênalti, véi. Vai o Oliveira. Ele tem futebol pra fazer. Agora limpou. Bonito solto a bomba. Aí perde mais uma chance de ouro. Ele é muito veloz, ó. Tem certa habilidade. Ele acha espaço. É isso, ó. Pra mostrar que a gente não vai se acovardar. Ficar só se defendendo. A gente mexe ali no ataque. Dois pontas pra procurarem de qualquer maneira o segundo gol. Bola ganha com o Kelvin. Já puxa ela no Everton Bala. Toque de primeira pro Matuque. Ele é muito rápido. Olha o Arabi. Chegou, bateu, perdeu. Incrível. Mais uma chance que a gente cria. Mas eu tô orgulhoso, véi. Apesar da gente perder esse pênalti aí. Perdeu um gol agora. Perdeu um outro com o próprio Oliveira ali. Mas, cara. O time tá criando, irmão. O time tá jogando. Vamos. Domina o Matuque. Fintou. Boa, Matuque. Boa, Matuque. Chegou o laço do Ibis. Bota lá dentro. Matuque. Batuca. Bota lá dentro da rede do Maricá. Que chutaço, rapaziada. Dois a zero, mano. Eu não aguento. Esse time tem que jogar assim sempre. A gente sabe que o Maricá é o vice-lanterna. Mas, mano. O time, se jogar assim, a gente bate de frente com qualquer adversário aí dessa divisão de acesso. Maricá tem... Nossa, olha o Badola. Limpou todo mundo. Rolou pro meio. Bola. Volta. O Maricá vem pro jogo. Dois a um. Diminuíram. Aí a gente não pode deixar agora a ansiedade tomar conta, né? O time do Maricá vai vir com tudo pra cima. Tão ligados que um golzinho agora empata. Tava dois a zero. A gente deu mole. Aí jogada no Danilo. Tranquilo. Vamos sair na boa. Tão opções aí no meio. Também pela ponta. A gente vai trabalhando. Matuque inverte lá no Kelvin. Olha o nosso lateral já disparando, dando gás ali. O Guilherme. É agora. Linha de fundo. Bate pro gol. Não tem opção. Bate pro gol. E faz. Vamos, Ibizão. O Maricá é muito ruim também, véi. Eles dão espaço demais. Bota lá dentro. É o terceiro do Ibis. Aí, ó. Eu corri esperando alguém aparecer. Todo mundo tava marcado. E a gente bateu direto. Sai no meio. Boa, Guilherme. Aí o Lucas. Já trabalha lá no Cabral. Vamos, Kelvin. Tem a aproximação do Everton Bala e também do Guilherme, que fez o terceiro. Ele carrega, toca pro Everton Bala. Partilheiro na parada. Goleirão espalma. Bora lá, Bruno Cabral. Bola fechadinha. Tentou direto. Direto e reto. Ela volta no Guilherme. Mandamos por cima. Vai acabar o jogo, hein. A primeira vitória na divisão de acesso. Tá lá. Quem sabe essa seja a primeira de muitas. O time vence, vence fora de casa. O vice-lanterna. E agora é na clássica ação, mano. A gente tá um pontinho do maricá de sair dessa lanterna. E quem sabe não ser rebaixada aí pra sexta divisão. Talvez as duas últimas posições aí dão acesso pra série E. A série... Nossa, mano. A série F, na verdade. Galera que pergunta aí sobre a Libertadores, ó. Já estão nas quartas de final. E o único time brasileiro é o Palmeiras. Nas oitavas, o Flamengo foi eliminado pelo River Plate. Só bora que a galera tá chegando e a torcida tá vindo junto, mano. Jogo em casa. Vamos em busca da segunda vitória. E tentar sair da zona de rebaixamento aí da quinta divisão. A gente melhorou muito. É o sistema de defesa, né. Tá impedido. Tá na banheira, véi. O juiz não deu. O bandeirinha... Caraca, mano. Mas ele tava à frente sim, véi. E já vem chegando aí. Deu ruim. Deu ruim demais. Chutou de ruindade. Perdeu uma chance de ouro. Tem bola na área. Atira a defesa. Mas sobrou com o Aquidauaense. Eles batem. E o goleiro defende. Mais um, hein. É escanteio. A gente tava tentando criar ali, mas o adversário tá chegando também, né. Risco de gol. Toda hora o time ali recua, mas recua bem pra recuperar. Vamos lá. Bruno Cabral com o Oliveira. É agora. Chamou Everton Bala. Vai no 1, 2. Passa o Oliveira. Dispara. Toma ali. Bola nas costas dos marcadores. Olha o Ahmed. O Salamed vem fechando. Pediu essa fase. Com gol aberto. O Ibizão. É do Ibiz, rapaziada. Esse é o time. Essa é a vibe. A gente vai entrosando. A gente vai fazendo um futebol. Vamos sair da zona de rebaixamento aí pra série F. Os dois primeiros caem. Os dois últimos caem de cada grupo. E a gente não vai. Hoje não. Hoje não. O Ibiz vai ficar nessa divisão. Vai buscar a quarta na próxima temporada. Ou quem sabe a gente ainda faz um milagre aí, né. Mas vamos que vamos. Salamed. Olha que tem mais jogada. Aí é o Aquidawaense tentando bater ali. Fácil pro Danilo. A gente já sai rápido porque a gente quer surpreender no contra-ataque. Bota no chão, mano. O que tiver de opção ali pra tocar a gente já vai mandando. Everton Bala tá disparando ali. Mas o Diego não toca. Vamos trabalhar no Lucas. Tem muito espaço. Carregou. Limpou. Bateu. Spalma, Daniel. Vamos mandar ela forte. Vem na batida o D. Oliveira. Na marca do pênalti. Defesa. Atira. Voltou com o Ibiz. Vai na boa. Aí o Cabral. Com o Oliveira. Correu pra área. Tentou. Passe por baixo. Volta de novo, cara. A gente tá dominando as ações e a segunda bola só sobra pro Ibiz. Vai na boa. Cabral. Pro Everton Bala. Aí o artilheiro tocou. Cabral. Bruno Cabral. Moleque da base. Ele tá envolvente. O Ibizão. Não tá de caô, mano. A segunda vitória no campeonato vai ser a segunda seguida. Olha o Ibiz jogando. Esse é o time, mano. A gente tem que fazer isso sempre pra recuperar os pontos. A bola chegando no Lucas. Segundo tempo. Já correu o Cabral. Vai, vai, Bruno Cabral. Escapa da falta. Sai no cara. Cara, com o goleiro. Era o segundo dele e o terceiro do Ibiz. Contra-ataque vem bola. E eles vão disparando. Vamos marcar junto. Não dá espaço. Aí tem o domínio. Bola cruzada. Tira a defesa. Danilo segura. Só tira, mano. Isso, Diego. Bote na bola. Não tem falta. Não tem nada. Só tem contra-ataque do Ibizão. Aí bola no Everton Bala. Ele mete uma bala ali de velocidade. Não é muita. Só o nome. Vai na batida. Que isso no travessão, moleque. Bola sobrando ainda com o Ibiz. No biquinho da chuteira. Bola deixada no De Oliveira. Na hora de virar pro chute. A defesa do Akidawaense. Tira. De Oliveira. Vamos, Everton Bala. Já botou rabiscou no Ahmed. Sala Ahmed. Na boa, na boa. Na moral. Rolou pro meio. Cabral. Virou passeio do Ibiz. Vamos, manos. 3x0 mais 1 do moleque. Cria da base do Ibiz. Não tá desperdiçando. E olha o Sala Ahmed, cara. Que arrancada. Guilherme. Cara, cabe mais, hein. O Akidawaense tá indo todo pro ataque. Tá deixando tudo aberto. O Lucas vem no mano a mano. Bateu. Perdeu. Eu corri demais. Eu tava esperando alguém aparecer do lado pra eu dar aquele passe. Tipo o terceiro gol aí. Ih, ficou sozinho com o Danilo. Defesaça do Danilão. Bola ainda com o Akidawaense. Vai mandar pra área na bagunça. Vamos, defesa. Danilo pega. Olha o contra-ataque, hein. Everton Bala. Lucas Matheus. Do Lucas pro De Oliveira. Ligou o modo turbo. Aceleration. Vai pra linha de fundo. Vamos, Oliveira. Na boa. Rolou pra trás. Bola não pinga no jogador do Ibizão. Tá no chão. Trabalha. Ah, erramos o passe, cara. E acaba o jogo. 3 a 0, mano. 3 a 0. A gente começou a saber jogar novamente o FIFA. Excelente notícia, hein. Saímos da lanterna. Finalmente. A gente coloca o Maricá. Agora precisamos sair da penúltima pra não ser rebaixado. Tamo aí 3 pontos do antepenúltimo. E o líder, o Água Santa, tem 28 pontos contra apenas 8. A gente tá a 20 do líder do nosso grupo. Lá no grupo A, pra quem quer curtir, mano, e conferir os outros times, estão caindo o Juazeirense e o São Caetano. E tá subindo aí os 3, os 4 primeiros, né. O Deportiva Ferroviária, o Oeste, o Marcílio Dias, o Galvez. E no nosso grupo B, o Linense, o Acuidauaense, o Motoclube e o Caruaru City. Lembrando que... Ah, eu tô olhando errado, né. Eu sou burro. Na verdade, estão subindo o Água Santa, o Juventude, Samas, o Luverdense e o Capital de Tocantins. Quando eu falo subindo, é subindo pra próxima fase, né. Que tem um quadrangular final, onde só os 4 melhores sobem. Os 2, os 8 times, 4 de cada grupo, vão se enfrentar. Mais uma vez, estão tentando contratar aí o nosso garoto, o Bruno Cabral. A gente tinha recusado 2,850. Agora tem um time oferecendo 2,800. Vamos negociar pra gente tentar vender ele, talvez aí por uma excelente grana. E depois a gente busca outro cara da base. Precisamos fazer dinheiro, né. Essa que é a verdade. Eu sempre vou jogar muito pra cima, mano. Vou deixar os caras irritados mesmo. A gente quer 3,800. Ele vale 2,400 no mercado. Mas vocês estão ligados que ele fez dois gols na última partida. Ó o cara, mandando 2,800 de novo. Tu tá de tiração comigo, né, véi. Pelo amor de Deus, eu quero é 3,800. Se não for isso, não tem nada feito. É a última proposta deles. O cara recusou. Ah, mano. Então eu rejeito. Sai pra lá. É 2,800. Nem a pau, mano. Temos algumas ofertas. Inclusive essa por um goleiro nosso. 860. Ele vale 725. Então bora topar. Melhor dizendo, mano. Vamos recusar desse goleiro. Porque já não tem mais o que fazer com ele, o Hélio. Mas tem oferta pelo Lucas Cabral. E, mano, 920. Ele vale 700 no mercado. Vamos vendê-lo. E a gente não tá moscando, né. Já temos 5 milhões nos caixas. E 240 mil pra verba semanal. Vamos encarar agora o Juventude Samaz. E tentar vencer a terceira na sequência. A terceira no campeonato, mano. O time tá embalado. Bruno Cabral. Tá em grande. Faz o nosso camisa 16. Rabisco Bonito tocou no Lucas. Dele na entrada da área pro Guilherme. Tenta o giro. Acha espaço. Rolou ela pro Everton. Bala. Limpou. Bateu pro gol. Bota o Jailson pra trabalhar aí. Lucas Matheus. Rola ela no Guilherme. Tem aproximação ali. A gente limpa de novo. Trabalha. Vamos lá, time. Tá sozinho. Tá solitário o Diego. Já domina e espera o Oliveira. Bola nele. Vamos, Oliveira. Vai pra dentro. Achou espaço de fora da área. O Lucas prepara a bomba. Tá dentro. Bola com desvio. É gol do Ibis, rapaziada. Arranca, arranca. Destrói essa grama aí na comemoração. Com o joelho ralando nela. E olha aí o camisa 10. Nossa. Eu acho que nem desviou, hein, mano. Ela fez uma curva, ó. Ele bateu de três dedos uma curva pra fora. Tirou um efeito maneiro. E arrebentou o goleiro. Vamos de novo. Pega mais um no Cabral. Só dá Ibis. Só dá Ibisão. Bola pro Cabral. Na boa. Na moral. Bota lá dentro. De novo, cara. E a gente não diminuiu o desafio, né, mano. Continua no mesmo nível. A dificuldade ali não é misturada com a nossa qualidade em campo. Aos poucos a gente ia pegando as manhas. Já tava assim, mano. Depois daquele 2x2 com a portuguesa. Perdendo por 2x0. Eu vi que dava. Era só ter um pouquinho mais de tranquilidade. Botar a bola no chão. Saber trabalhar. Entrosar ali. Fazer as tabelas certas. Aí o Lucas, hein. Recupera essa pro Ibis. Só tá ele. Vamos voltar ao jogo. Oliveira. Dele com Everton Bala. Cara, tá marcado. Toca. É isso. É na pegada. Vamos. Tem passagem aí do nosso lateral. O Diego. Ele vai. O Oliveira pede de novo. Recebeu. Linha de fundo. Cavou pra trás. Volta ainda. No Guilherme Pessoa. Ameaçou ali. Limpou. Que isso, Guilherme? Ia metendo um golaço. Bola na arsa. Sozinho pro Ribamar. Vai que é tua, Danilão. Ele salva, moleque. E o primeiro tempo já era. Bola chegando. Batida. Uma, duas vezes. Gol do Juventude, hein? Eles voltam pro jogo aos 53 minutos de jogo. E não vamos perder tempo, né? Já vamos fazer aquela alteração marota dos pontas. Dessa vez eu coloquei o Salamed um pouco mais centralizado como o segundo atacante pra ele não ficar insatisfeito. É a posição de origem dele. Vamos bater essa falta curtinha na boa aí com o Diego. Aparece lá no meio. Bagunça toda, mano. O Juventude tá todo recuado. Olha o Kelvin. Soltou ela no Guilherme. Tá o Salamed pedindo. Bola de calcanha pra ele. Salamed bate colocado. Salamed! A mistura do Salamed com o Salah. Ele é o novo Salah, velho. Ele é o novo. Ele é egípcio. É moleque da base. É goleador. Se liga, ó. Bola batida colocada, né? A gente mandou. E o goleiro também ajudou bastante. Deu aquela engolidinha básica. Uma bola defensável. Defensável. Sim, com certeza. O Juventude não desiste, ó. Vem de novo. Tentou passar ali. Bateu pro gol. Bateu fraco. Olha o Juventude chegando. Pra fazer o segundo gol. Defesaça do Danilo. Tá indo até o goleiro do Juventude nessa bola na área, hein? Vamos ver o que acontece. Testou, sobrou. Pingou. É nossa. Rasga pro meio, cara. Terceira vitória, moleque. Terceira vitória. Se tiver mais algumas partidas aí, eu diria que pelo futebol que a gente jogou hoje, mano, e aprendeu a marcar finalmente, a gente tem chance de... Vai que, né? Nem vou falar. Olha que maneiro, mano. Finalmente ali nível verde diante da diretoria, né? Os caras finalmente estão satisfeitos com o nosso futebol. E com a vitória, a gente só tá a um ponto de sair dessa zona do rebaixamento. Essa zona indigesta. São 13 jogos. E a gente tá com 31 ao Água Santa, aliás. E a gente tem 11 pontos. Estamos a 22 dos caras. Na verdade, 20 pontos, né? Eles estão com 31. Porém, olha só a distância, mano. O quarto colocado tem 23 no nosso grupo B. Lá no grupo A tem 21. Mas vamos focar aqui no nosso 23. Então estamos a 12 pontos. Cara, a 12 pontos. A 12 pontos do G4. Porém, é só um turno, né? Então a gente só tem mais 5 jogos pra fazer. E vai ser essa briga aí contra o rebaixamento no próximo episódio. A gente vai jogar todos os jogos e ver se o Ibis vai subir. Aliás, subir não sobe, né? Vai cair ou pelo menos segurar aí a quinta divisão. Tamo junto sempre e até a próxima, molecada!